Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. No início da madrugada desta sexta-feira, 9 de março, a Polícia Militar realizava operações pela cidade de Guaxupé, quando o condutor de uma motocicleta não acatou a ordem de parada dos policiais no bairro Santa Cruz, iniciando fuga pela cidade, sendo acompanhado e preso após cair da motocicleta na rua Campos Gerais e pular os muros de algumas residências onde foi localizado. Durante a abordagem, foi realizada as buscas pessoais e os policiais viram que ele tentava engolir as drogas, mas não conseguiu. Foram apreendidos 30 pedras de crack e celular. O rapaz foi preso e encaminhado juntamente com as drogas para a delegacia de Polícia Civil. Segundo o sargento Moraes, durante a fuga, o suspeito pulou os muros das casas e acabou danificando o telhado e também veículos dos moradores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho